Boa, boa! Boa, boa! Vem direto pros meus braços Quero ter os seus amassos Vem voando pra me ver Boa, boa! Vem voando pro seu ninho Pois ninguém vive sozinho Eu não vivo sem Tá legal? Levanta, balança, canta! Levanta a mão, bate uma palma, cadê você? Venha, venha! Ba, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa!